Bom rapaziada, vamos iniciar esse vídeo aqui, olha o pique, olha o daip que eu começo esse vídeo, mano Trouxe a minha moto pra minha casa nova, tá ligado? A gente trouxe a moto aqui pro meu chalé novo, pro meu spa E daqui a pouquinho, ó, vocês estão escutando a barulheira? Escuta, ó Nossa, véi, dá pra escutar os caras daqui, mas vamos iniciar esse vídeo porque os meus amigos estão vindo conhecer a minha nova casa Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e rapaziada, é mano, já falei no começo, tá ligado? Subiu com a minha moto aqui, pediu pro meu irmão e falei, Teco, organiza aí, pega uns 6, 7 caras aí, tanto faz Pega uns 6, 7 caras aí, traz aqui pra cima, porque não vai dar pra vir todo mundo que montar Se vir também não tem problema, mas é o seguinte, eles vão vir aqui agora pra ver o novo spa que eu aluguei Eu tô chamando de casa, porque mano, é uma casa, tá ligado? Tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, tem sala, tem churrasqueira, tem tudo Então assim, é uma casa, tá ligado? É minha nova casa de campo, ou minha nova casa, uma casa no campo, eu não sei como que eu vou chamar isso Mas galera, isso aqui tá incrível demais, tá ligado? Eu tenho certeza que a reação dos meus amigos ao saber que eu aluguei esse spazinho aqui, ó, esse chalé Por um dia inteiro, mano, eu só vou sair daqui amanhã às 2 horas da tarde, tá ligado? Então assim, eu tô numa mordomia aqui hoje que eu vou falar real pra vocês Eu tô na paz, tá ligado? Eu tô muito de boa aqui Então vamos esperar a molecada chegar e ver a reação deles ao saber que eu aluguei esse chalé Rapaziada, acho que os caras tá chegando Oh, que Nutella, meu parceiro Caramba, viu? Que um monte de gente, mano Ah, tá louca E aí, legal? Vai dormir numa barraca quente do caralho, pequena e ele põe a casa Não, mas eu aluguei por hoje, é um dia no spa, por mim e pro meu irmão Tem banheira, tem banheira Amanhã, que amanhã? Você vai embora amanhã, nós só vai no outro dia Vamos lá, vamos lá Eu tô com você, Thiago O quê? Da hora mesmo Mano, vocês vão tirar uma pira da casinha Esse cara tem a CB1000, né, caralho? É, tá ligado, né? Salahira Entra aí, vocês vêm, mano Sem função, hein? Sem função no meu barraco, sem função Tira o chinelo, tira o chinelo Lindo pro pé Vai lá envolvendo o penelão É, redinho Não tinha esse negócio aqui, né? Mano, não tinha Desocupou hoje do nada, ele chegou em mim, ó, você... Certo, né, mano? É, pôs de rosqueira, hein? Ah, tá aí Ai, ai, ai Renan, olha dentro, mano Coisa mais linda Olha o banheiro, vai ver o banheiro pra você ver Não, bom, né? Eu tava com medo de sujar Então, enfim É, ó, quem foi que entrou com esse pezão aqui Cheio de areia aqui, ó? Vão vir todo mundo pra cá, mano? Tem gente cagando já? Já? O quê? O chá? Ó, vocês saem daqui, ó Não, não dá, não Não, não Tá ligado, já é Eu acho que eu vi vocês saíram com o negócio Tá ligado mesmo, vai Tá ligado, né? Eu vejo Tira com meus amigos, ó Tira com você, ó É, que dá bom, mano Dá pra dormir dois na rede Dois na rede Eu monto as barcas aqui na frente Não, mas dessas redes aqui A hora que eu for dormir Eu tenho que guardar Porque se não vai chover Vai molhar Aí, Teco, os caras tá achando que isso aqui Ó, eu aluguei Hoje à tarde, vocês Hoje à tarde Se vocês quiserem Eu sou da sua equipe, mano E pro brêmio é céu, tem nada a ver Tem nada a ver uma coisa com a outra Caso é pra dois só Caso é pra... Não, não tem ar-condicionado esse Vou Vai pegar uma barraca Vai deixar a barraca lá sozinha Aham Vou organizar uma excursão aqui, então Pra vir arrancar você daqui Não vai ter jeito Não importa, tem trava Não, mas né, você tava gritar É, de saco Rapaz, eu sei evitar alarme, rapaz Você tá fodido Não, de verdade Falei assim O Teco Falei assim Seus funcionários Que é uma visão boa, mano Que é nervoso, mano O que vocês acharam? É meio caro Não, eu digo assim Não só pela casa Mas tipo Pela ideia do vídeo Foi muito boa Imagina você assim Você acorda cedo assim Aí você pensa Hoje eu vou treinar Fazer alarme Aí o cara treina E fica mal Ele gastou o tempo Ele gastou o tempo dele O Boquinha, vem cá, hein Ó, vem cá, chega aí Não, não, calma Eu vou falar uma coisa pra cada um Por que, por que, o Boquinha? Ele é mais bravo Não, cada um vai falar uma coisa Mas calma Deixa eu só falar O Boca Senta aqui, meu amor Senta aqui Senta aqui Arruguei o bagulho aí, tá ligado? Dormir não dá Porque só tem uma cama Não, não, não Mas deixa eu falar assim Vamos fazer um churrasco, óbvio Eu comprei uma carne ali Aí eu Quando eu cheguei Que era muita gente Eu não vou fazer, né? Você não ia dar também? Não ia dar também Mas que só pra nós dá Mano, você tá convidado Hoje a noite Na miúda Na miúda Na aguilinha E o churrasquinho E eu tenho uma garrafa de pinga Nossa, tem limão Mano, hoje a gente vai fazer um churrasco escondido da galera Você convida quem você quiser Não vai convidar ninguém, não Só eu ser o Julinho, o Teco, só O Julinho pra montar o narguilhinho E o Teco vai andar a idade dele Mano, vai falar sério? Olha que bagulho louco, mano Tem uma casa aqui, mano Molecada, né? Onde nós vai, tá Né? Tem muita gente O Gui, o Renan O Bertiboy O Gab Ah, não O Renan sumiço Nesses caras aí Não percebe que ele tá incomodando, não? Olha, é brincadeira do Boquinha, tá? É, gente É, zoeira Não vai levar a sério, não Porque você sabe, né? Vazão, meu cara Vazão Bom, mas ó, de verdade Agora eu vou falar o que eu acabei de falar pro Boca Não Não, aqui não pode Tá, louco Não, mas de verdade, ó Eu não quero ninguém incomodando Essa é só pra fazer... Fiz um shopping na minha casa É que não tem carne Tem a linguiça do Boquinha aqui, tu Não, ele... A minha fez no almoço Ela fez no almoço hoje Vocês já vão embora Ou eu vou ter que mandar vocês embora? Ah, vocês? É o quê? Olha, bicho, tá lustrada, rapaz Deixa eu ver, nunca vi um pau tão liso e igual Não, tá bonito Mas ó, mitou, né? Mitei, mitei, mitei É assim, é o que eu digo A oportunidade, às vezes, ela bate Segurança 24 horas Eu trago a pera no aquele lá, ó Ah, no de madeira Eu perguntei lá É, vou reservar Mas parece que já tem dois meses já que ela tá reservada Segurança 24 horas Pode voltar Cadê a sirene? Faz a sirene Meu, pior que alto pra caralho Cada um tem uma qualidade Cada um tem uma qualidade Mas esse aqui aprendeu a ser alarme Bom, mas enfim, mano Peraí, eu falei assim Ah, o Thiago tá... Ele pediu pro cara abrir Pra ele fazer um vídeo E por ele vai voltar Não, ninguém mesmo Tá celular, tá roupa ali Tá tudo, a mala mesmo Tá tudo ali Tá louco, que jeito? Não, vocês vão arrumar a vida de vocês Olha, mano, eu vou dormir numa cama, mano Olha isso aqui Ó, vou levantar amanhã cedo Eu mesmo vou fazer o meu café Eu mesmo vou fazer meu café amanhã Olha o cookie top, mano Vai, gostoso Cookie top? Vem cá ver Seu pé tá lindo Vem aqui ver O cookie top? Larga aí que você tá tudo sujo Tira a mão do meu travesseiro Eu não tenho nem travesseiro Durmei sem travesseiro, ó Se você quiser Eu empresto esse banheirinho pra você aí Mano, ganhou do quê? Ah, nada O aluguel sai pela metade, entendeu? Ó, Zato, acaba no mato Olha aí, a descarrega Segurança de 24 horas, ó Segurança de 24 horas Contra a segurança de segurança Oi? Vou colocar aqui de segurança Não, não precisa não aqui, ó Já tem aqui Gostou? Massa, hein? Massa, né? Não, nervoso O cara mitou fazer isso aqui Só que esse não tem ar O outro lá de baixo tem Ah, mas a natureza, né? É Mas você viu que era 10 mil, mas não tinha um ar 10 mil e não tinha um ar também, né? Você acredita? Os caras ficam no hotel 10 mil reais diária E não tinha ar? E não tinha ar-condicionado É, mas onde que é isso aí? México Tá louco? É, filho Vai daqui e vai rolar passar calor Água salvada Escova a gente, água salvada Ó, o Gui, o Gui tá encantado, mano Não, mano, é bonito, mano É bonito mesmo É bonito Eu falei, a hora que eu entrei aqui Eu falei Eu não sei o que é feio Vai tanto tempo que eu não tomo água É, isso aí é o principal Ah, não faz Faz tanto tempo que eu não tomo água Numa igual desse, velho E aí, jão de barro? Você ganha mais 30 anos de vida Ganha Bom, é isso, moleque Obrigado por vocês terem vindo Não, mano, vai vir mais Não vai vir mais não Vai vir mais não Vai vir mais não Obrigado por vocês terem vindo Deixa eu usar vocês agora Pra fazer a thumb E aí depois Tá só todo mundo liberado